Eu não nasci pra entender seu mundo Eu não nasci conhecendo as suas regras Eu não nasci me encaixando entre vocês Sou só eu e mais ninguém Todo dia eu erro mais Todo dia eu tento mais Todo dia sobrevivo menos Sou só eu e mais ninguém Faço tudo errado Não sou do seu lado Eu vim do lado errado do espelho Eu não sou como as outras garotas Eu não nasci como todas as outras Eu sou do lado errado do espelho Eu faço tudo errado Eu não sou do seu lado Eu vim do lado errado do espelho Eu não sou como as outras garotas Eu não nasci como todas as outras Sou do lado errado do espelho Só sou eu e mais ninguém Eu não nasci pra cada coisa de garota Nem amada como as outras Nem entender vocês Todo dia eu aprendo mais Todo dia procuro algo a mais Todo dia eu sei menos E só sou eu e mais ninguém Me disseram Isso muda quando você ficar velho Mas eu já sou velho Faço tudo errado Não sou do seu lado Eu vim do lado errado do espelho Não sou como as outras garotas Não sou como as outras garotas Eu não nasci como todas as outras Eu sou do lado errado do espelho Eu faço tudo errado Eu não sou do seu lado Eu vim do lado errado do espelho Eu não sou como as outras garotas Eu não nasci como todas as outras Eu sou do lado errado do espelho Do lado errado Do lado errado meu espelho Eu não nasci como as outras garotas Eu não nasci como as outras garotas Eu não nasci-com el Eu não nasci-com velado do espelho Eu não nasci-comelhan hills Eu não nasci-com-j 살�альном Eu não nasci-com-j demi- Grında